Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é domingo, eu estou de folga, as crianças estão todas em casa, então estou aproveitando bastante eles. Só o marido precisou ir trabalhar, mas ele vai chegar cedo. Aí a gente vai aproveitar um pouquinho ainda do nosso domingo e eu quero registrar tudo para vocês. Ela está aqui fazendo maquiagem, maquiando as bonecas. Fala oi pessoal. Oi. O que está fazendo, filha? Eu estou maquiando a boneca. Maquiando a boneca? E você, está maquiada também? Estou. Bora para cá. Olha, você está linda. Então bora lá para o vídeo, mas primeiro, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e bora lá para o vídeo. Gente, chegamos aqui no Mogi Shopping. Lá vamos nós de novo. Colocar o carro aqui na rua. Deixa eu uma vaguinha boa. Chegamos, filha, no shopping. Gente, as crianças resolveram brincar aqui no Mogi Shopping, na área do brinquedão. A gente pagou 20 minutos, cada um deles, por 15 minutos. A gente já economizou o estacionamento do Egalo Sofano lá na rua, para eles poderem se divertir um pouquinho. Obrigada. Vai brincar, filha? Vai brincar, filha? Se não é o melhor que eu faço. Acabou o tempo, vem. E aí, gostaram? Opa! Vai, você sai primeiro. Tá, vamos assim, vem para a escada. Pronto, filho? Gente, agora que reparamos. A Laís perdeu o arquinho. Cadê seu arquinho, filha? Incompensa voltar. Bolinha branca com arquinho branco. Gostoso? Vamos embora. Brincou bastante? Talvez não. Porque a gente brincou por aqui. Você nem lembrou do arquinho da irmã, hein? Ela perdeu. E é isso, pessoal. Acabamos de chegar em casa. A gente vai pedir um anjinho para finalizar a noite de domingo. Porque já gastamos com brinquedo no shopping. Não dá para ficar comendo fora. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho do nosso domingo. Já vai deixando seu like. E até o próximo vídeo. Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau.